Hoje nós vamos fazer polpa de acerola para congelar, para depois fazer suco ou fazer as receitas, qualquer tipo de receita. Primeira coisa, quando a gente pega a acerola assim, ou você compra no mercado, ou você colhe no pé, vai ter algumas que não vão estar boas, vão estar amassadas. Então aqui eu vou separar só as frutinhas que estiverem boas. Eu separei a acerola, agora eu vou lavar em água corrente, muito bem lavada. Vou terminar de lavar aqui. Terminei de lavar a acerola, agora eu vou colocar ela nessa vasilha aqui, ó. Vou colocar nessa vasilha. Vou colocar a água. Até cobrir. Eu vou colocar aqui, ó, um quarto de xícara de chá, não, de café, de água sanitária. Vou colocar aqui. Vou misturar bem. E vou deixar de molho aqui uns 15 minutos, tá? Para tirar toda a sujeira, para ficar limpinha. Continuando, para fazer a nossa polpa de acerola, né? Eu deixei de molho com aquela água sanitária. Aí eu lavei em água corrente, bem lavada, escorri, depois dos 15 minutos. E agora eu vou bater no liquidificador. A acerola, ela tem muita vitamina C. Só que a sementinha dela também tem vitamina C. Então, a gente bate com a semente, que a gente aproveita melhor a fruta. Então, eu vou colocar um tanto aqui no liquidificador e vou colocar o mínimo de água possível para bater isso aqui. A água tem que ser filtrada, tá? Ou então fervida. Todos os seus utensílios tem que estar bem limpos, né? Sua mão limpinha, tudo limpinho. Então, agora eu vou bater isso daqui. A gente vai bater o mais, para deixar a mais grossa possível essa polpa aqui. Por menos água, entende? Então, vamos lá. Eu bati, ficou bem aguado, eu vou colocar mais fruta. Colocar mais fruta aqui. Tá? Para ficar mais grossinha essa polpa. Vamos lá. Vou colocar mais polpa, porque dá para colocar mais. A gente vai batendo e vai colocando, para não pesar no seu liquidificador. Aqui eu vou bater mais, porque ela solta também bastante líquido. Então, vamos bater mais. Tá bem grossinha, mas eu vou colocar o restante. Falta pouquinho aqui, eu vou colocar o restante. Colocar toda ali e vou bater. Para não fazer um desastre. Ficou bem batidinho, ó. Agora eu vou coar. Eu vou coar porque fica umas casquinhas, né? E não fica muito bom para você no paladar. Mas se você não se importar com isso, você pode até beber assim. Mas eu vou coar. Eu vou coar em duas etapas. Primeiro eu vou coar nessa peneirinha aqui mais grossa. Colocando aqui e coando. Vou pegar uma colher, né? Para ajudar. Eu coei, né? Só que fica um resíduo aqui. Esse resíduo aqui, você põe a sua mão bem limpa. Você vem e espreme. Espreme bem. Para ficar só mesmo essa massinha de semente aqui. Porque dá até dó, sabe? Porque isso aqui é muito nutritivo. Mas não fica bom para você fazer o suco se você não fizer isso. Então aqui, ó. Se você não retirar essa parte. Assim você desperdiça menos do que se você for tirar toda a semente. Fruta por fruta. E para utilizar só a polpa, né? Então aqui, ó. Está bem sequinho, ó. Então agora. Essa parte eu vou despessar. Com dor no coração, mas eu vou despessar. Agora que eu já coei, né? Está só a polpa aqui. Eu vou colocar nessas forminhas de gelo. E vou levar para congelar. Para depois guardar. Vou levar para o congelador, tá gente? Congelador não. Vou levar para o freezer. Se você tiver freezer, é melhor você colocar no freezer. Se você não tiver, você coloca no congelador até congelar. Agora eu vou levar para congelar. Vou arrumar outra forma para colocar esse restante aqui. Vou congelar então e já mostro para vocês. Uma outra ideia para congelar é você colocar em uma garrafa pet, né? Bem limpinha. Você coloca um tanto que dá para você depois preencher com água e fazer a garrafa de suco. Entendeu? Então eu já vou congelar aqui. Depois quando eu for fazer o suco, eu coloco a água aqui dentro e adoço como eu quiser ou com adoçante ou com açúcar. E já está pronto o suco. Então eu vou levar ao congelador, a garrafa e as forminhas. A polpa já congelou, né? Então agora eu vou tirar aqui da forminha. Vou tirar aqui na basura, tirar da forminha todos. Tirar aqui. Essa aqui é só eu colocar a água aqui e adoçar, né? E fazer o suco. Então isso aqui vai ficar assim mesmo no congelador. Os cubinhos estão aqui. Eu vou colocar eles no saquinho. Coloquei os cubinhos aqui no saquinho. Vou guardar no freezer. E quando eu quiser fazer o suco, eu venho aqui e cato quantas cubinhos desse aqui eu precisar para fazer. Posso fazer um copo de suco ou o tanto que eu quiser. Então é isso. Se você gostou do vídeo, curte, compartilhe nas suas redes sociais. Deixe o seu like. Se inscreva no nosso canal. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.